Olá, seja bem-vindo ao curso Patente Italiana para Brasileiros. E hoje eu irei falar um pouco do aplicativo que eu uso para dar minhas aulas. É o mesmo aplicativo que eu usei para passar na prova teórica da Patente Italiana. É um aplicativo muito simples de usar e é muito importante que você use ele para poder acompanhar minhas aulas. Esse aplicativo vai facilitar muito no seu aprendizado e ele vai servir como guia, como apostila do curso que eu estou dando. O nome desse aplicativo é Quiz Patente 2023. Agora nós iremos fazer um tour nesse aplicativo para vocês verem como ele é simples, suas funcionalidades, módulos, parte teórica, parte de quiz. Então, sem mais enrolação, vem que eu vou te mostrar. Então, pessoal, esse aqui é o aplicativo Quiz Patente 2023. É esse aplicativo que vocês vão instalar. Tem tanto para a Apple, tanto para o Android. Agora vamos fazer um tour pelo aplicativo para vocês conhecerem. Bom, com o aplicativo aberto você vai escolher o curso. Nós estamos fazendo a carteira A e B. Selecione o curso, selecione o idioma que você quer aprender. Você pode estudar tanto em italiano, francês ou tedesco. No nosso caso, nós vamos estudar em italiano. E clique em avançar. Aqui nós temos o aplicativo aberto. Nesse primeiro ícone nós temos a parte teórica. O meu é o Pro, eu paguei 5 euros, se eu não me engano. Então está todos os capítulos liberados. Mas se você quiser, você pode fazer totalmente grátis. Só que aí você vai ter que desbloquear todo o primeiro capítulo, para ir para o segundo, para ir para o terceiro. Eu prefiro até que vocês façam a modalidade grátis. Porque assim você vai ser obrigado a fazer capítulo por capítulo. Você abrindo o capítulo 1, você vai ver que todas as aulas que eu dou estão seguindo essa ordem. Aqui tem capítulo 2, capítulo 3. Voltando aqui, a gente tem os objetivos. Você pode estipular alguns objetivos de estudo diário. Aqui você tem como refazer só as perguntas que você errou. Nesse segundo quiz ministerial. Se você clicar aqui nesse quiz ministerial, você vai fazer todas as perguntas juntos. Mas eu não aconselho a fazer isso. O legal é você fazendo por argumento. Você clica no argumento, faz o quiz. Entendeu? Fica muito mais fácil para você fazer desse jeito. Você vai acabar acertando mais perguntas. E isso não te desanima. Na verdade vai te motivar a continuar estudando. Porque você está vendo que você está acertando. Você vai ver que você está vendo que você está aprendendo. Então isso te motiva a continuar estudando. E aqui na teoria também, quando você vai nos argumentos, você estuda sobre a estrada. No final você também pode se exercitar fazendo as perguntas. Para você fixar aquele módulo na sua cabeça. Então basicamente é isso o aplicativo. É as funções que a gente vai utilizar mais. É essas. Espero que vocês tenham gostado. Abaixa esse aplicativo aqui. Porque vai ficar muito mais fácil o aprendizado de vocês. Vocês vão me acompanhar com esse aplicativo. Vocês vão me acompanhar quando a gente estiver fazendo as minhas videoaulas. Então é isso aí. Muito obrigado pessoal. E até a próxima.